Os restos mortais do jornalista da Rádio Eclésia, Salgueiro Olombo Vicente, foram neste sábado a enterrar no cemitério do Benfica. O último adeus ao jornalista foi acompanhado por familiares, amigos e colegas que lamentaram a morte de Salgueiro Vicente. Os presentes destacaram que o jornalismo angolano fica mais empobrecido por considerá-lo um excelente escriba, cujos textos eram únicos e profundos, dentro dos princípios e normas emanadas pelo género jornalístico. Com a morte cívica de nosso colega, o jornalismo angolano fica mais pobre, pois perdemos um excelente escriba, pois voltam para que os seus textos radiofônicos eram únicos e muito profundos. Salgueiro Vicente foi um filho, sobrinho, irmão, primo, tio, neto, amigo e colega disciplinado, dedicado com elevado sentido de humor e de trato fácil. A nossa família, a classe jornalística e a sociedade angolana, em geral, perdem um excelente quadro. Por seu turno, a direção da Rádio Eclésia e do Coletivo de Trabalhadores destacaram-no como um profissional honesto e exemplar, cuja determinação e persistência incentivou e inspirou os colegas ao trabalho de equipa e dedicação. Os profissionais dizem sentir-se gratos por terem partilhado da sua existência, companheirismo e que deixam um vazio enorme na redação e no seu dia-a-dia de trabalho. Os nossos corações sangram ao sentirem inquantificável dor que encarna no vazio material que transmite a tua inesperada, indesejada e prematura partida. Salgueiro Lombo Vicente nasceu no Ambo em fevereiro de 1986. Ao longo da sua carreira trabalhou na Angopo Ambo e foi pioneiro no projeto Eclésia no Ambo. Hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer Hoje Cristo te quer